Gol marcado pelo Bruno Iotti, nós vamos aqui apresentar os gols, o Bruno Iotti que é um meia né, que acaba jogando como lateral esquerdo improvisado ali, fez o primeiro gol do jogo, o único gol do primeiro tempo né? É exatamente, o Bragantino marcou muito bem e saia nos contra-ataques rápido, ele chegava com qualidade, principalmente com o Paulo Roberto que fazia jogadas e consequentemente as jogadas perigosas contra o Barueri. Já estamos apresentando os gols do segundo tempo, o primeiro gol foi do Alex Lima aos 9 minutos, ele que foi expulso depois, o outro gol foi marcado pelo Heraldo numa bela jogada do Pedrão e o terceiro gol do Pedrão, o torcedor gritou aqui, eu, 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 o Pedrão voltou, o Pedrão é aquele mesmo que já foi atilheiro do Campeonato Paulista, estava no Linense e voltou para a equipe do Barueri, agora sim o gol do Pedrão, um belo gol. Aliás, Marcelo Barreto e amigos do Sport TV né, o Barueri saiu de Barueri na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, na primeira divisão do Campeonato Paulista e voltou para Barueri depois de ficar...